Aula de Educação Física Tem algumas imagens aqui, então a prof vai colocar ali todas as imagens que vocês vão precisar fazer e vocês vão ter que fotografar e mandar lá na nossa agenda. Eu vou fazer um exemplo e vai ser bem legal essa atividade. Então vamos lá, para a nossa primeira imagem, a prof vai dar um exemplo aqui bem legal. Então ó, vou colocar a fotinha aqui e nós vamos ter que reproduzir essa fotinha. Vamos lá. Ó, pezinho junto. Primeira imagem, ok? Segunda imagem, agora nós vamos precisar de... Coloca a perninha aqui. Opa! Segunda imagem, ok? A prof vai mandar todas as imagens para vocês e vocês vão ter que reproduzir e vão ter que tirar foto. Eu quero ver se vocês vão conseguir. E ó, não esquece de alongar antes de começar a fazer a atividade, tá bom? Grande beijo para vocês. Manda fotinho lá na nossa agenda que eu quero ver se vocês vão conseguir reproduzir, tá bom? Beijo e tchau! Tchau, tchau!